Olá, muito bom dia para você, quarta-feira 16 de outubro, eu sou Mariana Rocha, já estou ao vivo com você de 6 às 7 da manhã para trazer todas as informações do dia, para você sair de casa, muito bem informado, você que vai trabalhar ainda, você que está acordando agora, você que vai deixar as crianças na escola, fica ligadinho com a gente que tem muita informação e muitas novidades para você. Eu já começo hoje com os nossos destaques do dia, vamos acompanhar? Na Zona Leste, o homem de 32 anos é preso, suspeito de estuprar o enteado de 14 anos. A vítima já teria sofrido quase 7 anos de abuso. Uma das irmãs também o denunciou por tentativa de abuso. Quando o irmão contou esse fato, claro que somou, ela lembrou do seu passado e também relatou que também sofreu esse abuso. Isso conta tudo nos autos policiais. Foi um outro elemento que somou muito a esse inquérito policial para que pudéssemos culminar na manhã de ontem com a prisão do abusador. Caso o engenheiro Flávio Rodrigues, nova testemunha é ouvida pelo Ministério Público do Amazonas e a polícia continua com o inquérito em aberto. A testemunha se apresentou ao Ministério Público do Amazonas espontaneamente e foi ouvida pelo promotor de justiça Igor Peixoto, que já havia sido designado para acompanhar o caso. O conteúdo desse depoimento não foi divulgado, pois a partir de agora o inquérito segue em sigilo. Na Câmara Municipal, o vice-presidente cobra a volta dos atendimentos na carreta da mulher, entre os principais exames, os de mamografia e preventivo. Inclusive eu tenho um bocado de exame com solicitação para me fazer e eu não consigo. Se tivesse a carreta da mulher, eu ia conseguir. E o primeiro dia da Feira do Polo Digital reuniu centenas de pessoas em Manaus. O evento alia tecnologia à indústria e geração de negócios. O objetivo da feira é incentivar a formação tecnológica aliada ao empreendedorismo. E olha, quem passar por aqui vai ter informações sobre a tecnologia desenvolvida para a indústria 4.0, no ambiente para network e também para novos negócios. Eu já começo aí falando da Feira do Polo Digital. Ontem nós tivemos uma entrevista ao vivo no 6 Horas Notícias sobre a segunda edição dessa feira. Nossos repórteres vão mostrar agora como foi o primeiro dia desse evento que alia, como disse a Patrícia de Paula, tecnologia à indústria e geração de negócios. A reportagem é dela e do Edley Oliveira. Reunir o ecossistema de tecnologia formado por institutos de pesquisas, startups, aceleradoras e incubadoras foi o ponto de partida para que a sociedade pudesse ver mais de perto os avanços da tecnologia em Manaus. É muito importante, muito importante. É uma iniciativa que mostra que tem gente acordada para os avisos e para os desafios do futuro. Manaus Inteligente é o tema do evento promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus, Nós estamos mostrando para o Brasil e para o mundo que aqui nós temos produção de software, de soluções que podem contribuir para o desenvolvimento. O objetivo da feira é incentivar a formação tecnológica aliada ao empreendedorismo. E olha, quem passar por aqui vai ter informações sobre a tecnologia desenvolvida para a indústria 4.0, no ambiente para network e também para novos negócios. Esta empresa tem seis máquinas robóticas deste tipo. Elas fazem a montagem de placas e o parafusamento em empresas do Distrito Industrial. Os operadores, eles fazem o processo manual, aí com o robô a gente vem para ajudar a um processo mais automatizado. Em uma das palestras foi exibido um vídeo sobre a tecnologia em diversos setores de atendimento para a população. A feira acontece de duas da tarde até as nove da noite no Shopping Estúdio 5, no Distrito. Nesta terça-feira, três homens ainda não identificados morreram e dois ficaram feridos. Logo depois de entrar em confronto com a Policiais da Secretaria Adjunta de Operações, a CAOP, o tiroteio foi lá no Conjunto 31 de Março, no Japim 2, bairro da Zona Sul, aqui da capital. De acordo com a CAOP, os mortos são suspeitos de integrarem uma organização criminosa que atua aqui no Estado. Os três homens ainda não identificados chegaram a ser levados até o pronto-socorro 28 de agosto em um carro descaracterizado da polícia, mas chegaram mortos na unidade. Eles morreram com tiros de fuzis disparados durante um confronto com agentes da Secretaria de Segurança Pública. Durante a operação, dois homens foram presos, quatro armas e dois veículos foram apreendidos. Segundo testemunhas que não quiseram gravar entrevista, os homens seriam integrantes de uma facção criminosa e teriam envolvimento em homicídios aqui na capital. O confronto com a polícia aconteceu na rua Uirapuru, no Japim. Moradores disseram que o grupo criminoso chegou ao bairro há aproximadamente três semanas e mantinha um comportamento reservado. Ainda revelaram que o fluxo de carros era constante na casa alugada por eles. Quanto à violência, o inquérito policial acerca da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos segue em sigilo. Nessa terça-feira, uma nova testemunha se apresentou espontaneamente e foi ouvida pelo Ministério Público do Amazonas. Há menos de 20 dias de investigação sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues, seis suspeitos estão presos. Um deles, Mike Vinícius, chegou a confessar a autoria do crime, deixando a entender que o caso estaria solucionado. Porém, o surgimento de uma nova testemunha pode causar uma reviravolta. A testemunha se apresentou ao Ministério Público do Amazonas espontaneamente e foi ouvida pelo promotor de justiça Igor Peixoto, que já havia sido designado para acompanhar o caso. O conteúdo desse depoimento não foi divulgado, pois a partir de agora o inquérito segue em sigilo. O advogado de defesa de Alejandro Valeico, um dos suspeitos preso durante a investigação, veio até a delegacia especializada em homicídios e sequestros para solicitar acesso a esse novo depoimento. Está sofrendo uma acusação, está preso, por isso eu preciso saber quais as acusações de acesso e acompanhar todas as oitivas. E me parece absolutamente estranho, uma testemunha surpresa, que nós ainda não tivemos acesso nem a quem quer que seja. Ao falar com a imprensa, Shoy também relatou que a mãe de Alejandro, Elisabeth Valeico, está colaborando com a polícia. O processo penal é muito claro de que ela não tem obrigatoriedade de vir, mas ela deve colaborar sim. Eu acho que a intenção dela é colaborar ao máximo, até porque ela tem a intenção de elucidar o fato. E ela está com um filho preso, com um filho que foi agredido, levou duas coronhadas. O delegado Paulo Martins, que está à frente desse inquérito policial, disse que as investigações continuam e que só poderá divulgar os resultados após o término das investigações. Vamos falar ao vivo agora com a repórter Bárbara Mitoso, que traz as primeiras informações do dia para a gente. Muito bom dia para você, Bárbara. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias desta quarta-feira. Olha, Mariana, desde ontem, na verdade, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ele está aqui no Amazonas, ele participou de um debate falando sobre mineração em terras indígenas, né? Tanto ele quanto o governador Wilson Lima e secretários de Estado participaram desse debate em Humaitá, no interior do Amazonas. E hoje, ele, o ministro de Minas e Energia, o governador Wilson Lima e também o governador de Roraima, o Antônio Denário, eles participam de uma comitiva que vão visitar um projeto de exploração de gás em Silves, também interior do Amazonas. Esse é um projeto, inclusive, que está sendo investido aí mais de um bilhão de reais. É um projeto que já foi dito que é prioridade do governo federal. O tempo de execução dessas obras, desse projeto, pretende ser de 24 meses. E durante esse processo de obra, a expectativa é que mil pessoas sejam empregadas. Então, vai haver essa geração de emprego não só aqui no Amazonas, mas também lá em Roraima, porque em Boa Vista vai ser construído uma usina termoelétrica, inclusive, né? Esse gás, ele vai ser transportado por caminhões entre as duas regiões, né? Então, eles participam, inclusive, tem uma equipe de reportagem nossa aqui da TV em Tempo que está acompanhando essa comitiva. E durante a programação daqui da Nova TV em Tempo, você vai poder acompanhar mais detalhes sobre esse projeto de exploração de gás. E também, no próximo final de semana, a ministra da Mulher Direitos Humanos, a ministra da Mulher Direitos Humanos, Damaris Alves, ela também vai estar aqui em Manaus, né? Só que em um evento cristão. Não só ela, como também o ministro da Educação, né? O Abra, o Entraub, ele também vai estar aqui, mas é um evento cristão que pretende aí debater o novo Brasil na perspectiva cristã, né? Só que isso só no próximo final de semana. A gente vai trazendo mais detalhes durante as nossas programações. Volto com você. Obrigada, Bárbara. É o governo federal de olho na Amazônia. Como disse a Bárbara, nossos repórteres viajaram hoje na madrugada, estão em Silves acompanhando a visita do ministro de Minas e Energia. E a gente traz informações para você a qualquer momento e nos nossos telejornais. Eu vou a Brasília agora, onde foi aprovado no Senado a partilha dos recursos do mega leilão do pré-sal. O Estado e os municípios aqui do Amazonas devem receber pelo menos 700 milhões de reais. Pela manhã, a discussão foi na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O relator do texto, o senador do Amazonas, Omar Aziz, não fez mudanças na proposta que veio da Câmara. A ideia, segundo o parlamentar, era agilizar a aprovação da partilha. Mudarmos essa legislação a partir desse primeiro PL que nós estamos aprovando aqui no Senado, que já foi aprovado na Câmara. O projeto vai destinar 30% do que a União arrecadar com o mega leilão do pré-sal para estados e municípios. O Amazonas deve receber cerca de 700 milhões de reais. O grande debate hoje na comissão foi em torno de uma proposta que ampliaria a parcela destinada aos estados do Norte e Nordeste. O argumento, utilizado pelo senador que fez a sugestão, é de que o acordo aprovado na Câmara beneficiaria o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. Mesmo assim, a ideia não foi para frente, mas a partilha foi aprovada por unanimidade. É a primeira vez, eu não afirmo com segurança, mas tenho quase certeza, que o governo federal decide distribuir riqueza. Porque, na realidade, se o executivo quisesse, ficava com todo esse dinheiro e resolveu distribuir com os estados. E o Amazonas foi contemplado, assim como todo o estado do Norte e do Nordeste. Se você perguntar, poderia ser melhor a divisão? Poderia, a gente sempre quer mais. Mas do jeito que está, foi de bom tamanho. Depois de um acordo, o texto seguiu hoje mesmo para o plenário da Casa. Aprovado no Congresso, a partilha precisa ainda da sanção presidencial. O presidente Jair Bolsonaro regulamentou um decreto para trabalhos temporários. Boa notícia, hein? Entre os direitos desses trabalhadores estão o de receber benefícios da Previdência Social e também o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador. Vamos com a Samara Maciel, que tem mais informações na tela do 6 Horas. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. De acordo com a norma, esse trabalhador temporário tem os mesmos direitos de salário, de remuneração mensal que um funcionário que está na mesma categoria dentro dessa empresa. Ele também tem direito a receber férias, FGTS, benefícios da Previdência. Também tem direito a receber seguro para acidentes de trabalho. Olha, a jornada diária deve ser de 8 horas e que pode também ter um acréscimo aí se houver necessidade do contratante. Mas essas horas extras, elas vão ser remuneradas com valor de 50% de acréscimo. E quem trabalha à noite, o acréscimo mínimo é de 20%. Mas olha, é importante ressaltar para você de casa que esse contrato temporário, ele precisa ser documentado. Você precisa comprovar o trabalho e o acordo que foi feito com a empresa. O acordo verbal, ele não vale. Mariana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Samara. É claro, tem que ter um documento aí de comprovação para que o trabalhador possa receber esses direitos, né? O Tribunal de Contas do Amazonas elegeu nesta terça-feira um novo presidente para a corte. Mário de Mello foi eleito novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Por unanimidade, o conselheiro recebeu os seis votos e assumirá pela primeira vez o cargo máximo do órgão fiscalizador. O novo presidente substitui a conselheira Yara Lins até o final de 2021. Saio feliz com o dever cumprido. Em entrevista, Mário de Mello falou sobre as expectativas à frente do cargo. Além dessa fiscalização do recurso público, nós também estamos com esse foco no meio ambiente. O novo presidente eleito do TCE toma posse do cargo no início de dezembro. Até lá, o Tribunal de Contas do Estado continua sob a administração da conselheira Yara Amazônia. Uma família tomou um susto aqui em Manaus. Dois homens foram presos em posse de drogas e também de arma de fogo durante uma operação da polícia militar. Só que essa dupla chegou a invadir a casa de uma família para tentar se esconder da polícia. Vamos ver. Os policiais militares sujos de lama mostram o quanto foi difícil capturar Denis Matos da Silva, de 24 anos, e Bruno Pinheiro Lucena, de 22. Uma área de difícil acesso, inclusive, uma área de muita lama, muito charco. A dupla foi presa em uma ação da polícia militar no Beco da Bomba, no Educandos, um endereço conhecido pelo tráfico de drogas da Zona Sul de Manaus. Durante a operação, os criminosos ainda tentaram fugir. Eles invadiram a casa de uma mulher e chegaram a se esconder em um dos cômodos da casa. Só que o que eles não contavam é que a própria população entregasse o paradeiro deles. E logo depois, eles foram capturados pela polícia. No momento da fuga, foi possível observar que um deles deixou uma bolsa no meio do caminho. E depois que eles foram alcançados, nós fizemos uma varredura no local, seguindo as suas pegadas, e conseguimos encontrar a bolsa, onde estava o armamento, a droga e o dinheiro. Foram apreendidas porções grandes de maconha e cocaína, além de revólver calibre .32, com seis munições intactas. A dupla foi levada ao primeiro distrito integrado de polícia, onde foi autuada por porte legal de arma de fogo e tráfico de drogas. Agora nós trazemos oportunidades de emprego. A Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a CEPED, está em busca de profissionais para atuarem em projetos de reabilitação e socialização. Quem traz os detalhes para a gente sobre essa oportunidade é o Luiz Rodrigues, na tela dos 6 horas. Exatamente. Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência está abrindo inscrições para o processo seletivo, onde serão destinadas 22 vagas para trabalharem no programa CEPED Abraça. Aqui ao meu lado, a secretária Viviane Lima, que vai explicar melhor sobre esse programa. Muitas pessoas vão tentar se inscrever, mas tenho uma dúvida. Como é que funcionará esse programa CEPED Abraça? Olha, o CEPED Abraça é uma forma que o governo tem de estar chegando diretamente à ponta para estar levando todo o atendimento que a pessoa com deficiência necessita, e nada mais justo do que nós usarmos os nossos centros de convivência. Então, o projeto vai acontecer nos dois centros de convivência, no Madalena Cidal e no Padre Pedro Vinólia. Lá nós vamos ter tantos atendimentos de fisioterapia, fonodiologia, isso tudo dentro de um programa, que é esse programa CEPED Abraça. Mas lá também vai se trabalhar a cultura, vai se trabalhar o esporte. É uma interação de tudo aquilo que a pessoa com deficiência precisa para estar inserida dentro da sociedade. E a CEPED vai estar aberta para receber você, para fazer a inscrição aqui. Você, que é PCD. Então, nós vamos fazer a sua inscrição aqui, no site da AADS, como está lá no edital. Recebemos você aqui e ajudamos você a fazer a sua inscrição. O que vale muito nós dizermos é o seguinte, é que esse projeto vai alcançar muitas vidas e muitas famílias, porque ele existe não só para trabalhar a pessoa com deficiência, mas a interação familiar. Então, imagina você, vai alcançar a família inteira daquela pessoa que tem um PCD em casa. Então, um programa muito bacana, vale a pena, mas as inscrições são limitadas. Vai até qual dia? Vai até às 11h59 do dia 30 do 10. Então, olha só, que oportunidade bacana, né? Então, vai lá, se inscreve e participa desse processo seletivo. Volto com você. Obrigada, Luiz, pelas oportunidades aí para os nossos telespectadores. Agora, eu quero saber qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? Dia 24, aniversário da nossa cidade. E os nossos telespectadores têm mandado vídeos dizendo qual é a Manaus que quer para o futuro. Vamos ver? Bom, a Manaus do meu futuro é uma cidade onde os ônibus são melhores, não são sucateados e também não são aqueles ônibus da qual a gente anda dentro e parece que vai quebrar a qualquer hora, porque o barulho que faz dentro não é confortável. Você pega o celular, faz que nem o nosso telespectador, põe assim, no formato horizontal e fala, Manaus que eu quero para o meu futuro, aí é com você. Você quer transporte coletivo? Você quer segurança? Qual é a Manaus que você quer para o futuro? Está aí na tela o WhatsApp e até o dia 24 desse mês, a gente vai estar colocando aqui ao vivo os nossos telespectadores dizendo qual é a Manaus que quer para o futuro. Você vai ver a seguir, homem é preso na zona... Homem é preso na zona leste, suspeito de estuprar o enteado de 14 anos. Essa vítima já teria sofrido quase 7 anos de abuso. Já pensou, hein? A gente vê imagens ao vivo agora da Avenida Constantinonere, uma das principais avenidas de acesso ao centro da nossa capital. São 6 horas e 20 minutos. Eu volto já. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Eu by